É o prêmio Ape Indy, sétimo do programa. Tudo pronto para a partida impaciência de Lord Glory. Patropi mal pisado. Mexendo a cabeça lá por fora, impaciente, Idris Tiger. Vamos aguardar a melhor posição lá por fora do número 10. Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro do programa, prêmio Ape Indy. Patropi, o cara branca, toma a ponta, vai livrando o corpo inteiro de vantagem. Espírito Santo, por dentro, avança sobre o paulistano. Brigam pela segunda colocação, em quarto, lá por fora, King 5. Em quinto, Lord Glory, sexto, Idris Tiger. Em sétimo, pelos paus, vai o Eftson. Na última colocação, número 7, Kenny Lee. Um DC na grande curva, o Patropi é o ponteiro. Espírito Santo, avança por fora, passou para a segunda, Paulistano. Próximo, em terceiro, King 5, lá por fora, em quarto. Em quinto, junto aos paus, Lord Glory, em sexto, Eftson. Adris Tiger, em sétimo, no último posto. Junto aos paus, o Kenny Lee, vão pisando os setecentos. E o Patropi, mantém cabeça e pescoço de vantagem. Avança, Espírito Santo, avança por fora, Paulistano. Contorna, uma corvete de chegada e entram. Pela cada final, a seiscentos do vencedor, o Patropi. Mantém o corpo inteiro, um de luz, vantagem pelos paus. Vai avançando, Lord Glory, para brigar com o Espírito Santo. Pela segunda, a quatrocentos do vencedor, o ponteiro. O Patropi, piloto, pega fundo. Ele é o ponteiro. A miúla de raio, o Paulistano tenta encurtar por fora. O Patropi resiste lá por dentro. Avança, Paulistano, por fora. Vem tentar a primeira, vem junto cá por fora. Como no Eftson, lá por dentro, o Patropi está resistindo. Cabeça, pescoço cá por fora. Pegado de canto, o Paulistano avança, avança, Eftson. Na ponta, Patropi. Pelo meio, o Lord Glory, engrenou. Tomou a segunda, Lord Glory, avança por fora. Patropi, Lord Glory, voa cabeça. Cruzam a faixa venal. Primeiro, Lord Glory. Segundo, talvez lá por fora. Patropi voava abaixo. Número 7, Kenny Lee, até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos cinco, Lord Glory.